Olá, amigos! É com muita alegria que eu convido todos vocês para o meu primeiro lançamento. Em nome da Editora Metamorfose, eu quero convidar a todos para participarem, então, da minha primeira sessão de autógrafos, junto com mais 24 colegas que também fazem o curso de formação de escritores da Metamorfose. O lançamento do Literaflix vai acontecer dia 9 de maio, das 20 às 21 horas, no Dado Beer do Bourbon Country. Eu espero todos vocês lá para celebrar o começo de uma nova etapa da minha vida, onde eu realmente inicio um trabalho como escritora, para que eu possa estar trazendo para vocês, além de dicas e curiosidades sobre o mercado literário, que eu também possa estar compartilhando com vocês as minhas próprias obras, os meus textos. O conto que eu assino no Literaflix, Contos Inspirados em Séries, foi sobre a série 12 Macacos, onde eu tive a experiência, pela primeira vez, de poder construir um universo ficcional completo, do início ao fim. Foi uma experiência incrível, eu fiquei realmente muito emocionada de realizar esse trabalho e vai ser um prazer enorme poder compartilhar ele com vocês. Espero vocês 9 de maio, às 20 horas, no Dado Beer do Bourbon Country. Até lá! Tchau, tchau!